A programação da Semana Sem Homofobia terminou na última quarta-feira com a realização da primeira conferência intermunicipal LGBT ocorrida no auditório da OAB em Ponte Nova, que teve como tema por um Brasil que criminalize a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Algumas políticas públicas estão sendo implantadas em Ponte Nova, como a criação, em 2013, do Grupo de Trabalho LGBT, além da Semana Sem Homofobia, que faz parte do calendário de eventos do município. Houve também a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, com destaque para representantes da área de diversidade sexual. O palestrante da conferência foi Douglas Miranda, coordenador especial de diversidade sexual da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Ele falou sobre os avanços e os desafios na conquista de políticas públicas e garantia de direitos humanos à população LGBT. Várias propostas foram aprovadas e serão levadas à conferência estadual. Entre elas, a criação de lei municipal que estabeleça sanções punitivas sobre os casos de discriminação e violência contra a população LGBT, implantação da política de saúde integral LGBT nos municípios, criação de protocolo integrado para atendimento a denúncias sofridas pela população LGBT, envolvendo as secretarias de assistência social, saúde, educação, defensoria pública e polícia civil e militar. Também entrou na pauta a criação de campanhas educativas de garantia de direitos e enfrentamento da violência contra a população LGBT.